Olá pessoal, passando aqui para anunciar que nós já iniciamos os preparativos para festejar o nosso padroeiro. No dia 25 de setembro daremos início à novena, que já está sendo muito bem preparada pelas equipes de liturgia e os nossos freis. E do dia 26 de setembro a 2 de outubro nós teremos a kermesse. Teremos pizza, cachorro quente, espetinho, sorvete, show de prêmio, tudo num preço bem acessível para que toda a nossa comunidade possa participar. No dia 4 de outubro, o dia de São Francisco de Assis, o padroeiro de Moarama, portanto feriado aqui na nossa cidade, nós teremos o nosso tradicional almoço. Aquele almoço já bem conhecido de todos, onde o prato principal é a costela desossada. A nossa festa é uma festa que é feita pela comunidade e para a comunidade. Por isso nós já queremos agradecer a colaboração, a participação e o empenho de todos, que faz a nossa festa cada ano ficar melhor. Paz e bem!